Estreia daqui a pouco a quinta temporada do programa Dance Brasil. São 13 participantes na competição durante 3 meses. Atores, atrezes, atletas, modelos e jornalistas sobem ao palco para apresentar todos os ritmos de dança. Então você não pode perder a nova temporada de Dance Brasil com a Xuxa. Estreia daqui a pouco às 10h45. O Brasil enviou mais de 1 milhão de frangos contaminados com salmonela para o Reino Unido nos últimos 2 anos. As polícias de fronteira dos Estados Unidos e do México procuram por uma menina brasileira de 2 anos que teria se afogado durante a travessia de um rio junto com a mãe. Elas tentavam entrar ilegalmente em território americano. O Itamaraty informou que acompanha o caso da menina brasileira que desapareceu na fronteira do México com os Estados Unidos por meio do consulado brasileiro no Texas.